O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ao blog da Ana Flor lá no G1, nessa segunda-feira, que o governo federal fez sua parte ao reduzir os tributos dos combustíveis, acrescentando que está todo mundo no azul. Paulo Guedes, que chega nessa segunda-feira a Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial, se reuniu nos últimos dias com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP do Alagoas, e do senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, para discutir o projeto que limita o ICMS cobrado sobre combustíveis, conta de luz, telecomunicações e transportes. O projeto deve ser votado nessa terça, dia 24, pela Câmara e é encabeçado por Lira. O texto é visto como uma ofensiva contra a taxação excessiva dos estados. Em alguns lugares do país, o ICMS sobre combustíveis ultrapassa 30%, já na conta de luz, a média de 21%. A proposta em discussão na Câmara limita a 17%. Os governadores reclamam das perdas de arrecadação e dizem que essas perdas podem ameaçar a prestação de serviços. Começo agora com o Emerson Celestino. Pois é, Vitor, é importante o eleitor ficar atento aos governadores que são contra essa taxação que proposta pelo ministro Paulo Guedes. O presidente Bolsonaro fez a parte dele, mas os governadores precisam fazer a contrapartida, porque existe uma inflação mundial. A inflação não é privilégio do Brasil, pelo contrário. A inflação é mundial e o Brasil está tendo uma retomada acima do esperado, acima do desejado pela esquerda. O Brasil está entre os melhores geração de emprego e controlando o impacto da inflação sobre os prestadores de serviços, principalmente que estão gerando muito emprego. Então, é preciso o eleitor ficar esperto, o ouvinte da Jovem Pan, quanto à posição do seu governador, quanto ao posicionamento do seu senador, porque esse ano não é eleição só para presidente. A gente vai deputado, estadual, federal, senador, governador. Então, vamos ficar esperto para os governadores que não querem perder a arrecadação e o ano eleitoral. Para quê? A gente já sabe. Passar agora para o Lanza. Olha, Paulo Guedes está mostrando um dos ministros de maior decepção do governo Bolsonaro. Porque ele fez o quê pela abertura de mercado na questão da distribuição dos combustíveis? Nada. Ele fez o quê pela privatização de estatais que não precisam do Congresso para serem privatizadas? Nada. Paulo Guedes fez o quê pela criação da nave Brasil? Uma estatal criada pelo governo Bolsonaro, que pouco privatizou, aliás, não privatizou estatais e ainda criou mais uma estatal. Aí ele fez tudo. Paulo Guedes se mostrou um grande atleta, porque nada, 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 nada e não chega a lugar algum. Professor Itamar. Olha, Victor, é muito interessante ver as pessoas que até se dizem conservadores e falando esse tipo de argumento contra Paulo Guedes. Então, é assim, o processo eleitoral, o ano eleitoral, ele acaba revelando que as pessoas são, de fato, na essência. Nós temos no Guedes o melhor economista da história do Brasil à frente do Ministério da Economia, do Ministério da Fazenda. E, obviamente, que várias propostas não foram implementadas, porque não tem a Câmara durante todo o período do Rodrigo, do gordinho, esqueci o nome dele agora, Rodrigo Maia. Ele não colocava nada na pauta. Tudo que era apresentado ele não colocava. Tem o Alcolumbre do outro lado também que segurava tudo. Agora temos o Pacheco no Senado. Então, o que é possível o governo fazer é exatamente partir para cima da redução dos impostos, aquilo que está no âmbito dele. E o governo está fazendo isso. E não é, digamos assim, em especial o Bolsonaro, é para o Bolsonaro ou para o Guedes. É para o Brasil. Só alguém que não raciocina, não tem o mínimo de capacidade cognitiva para achar que redução de impostos é uma coisa ruim. Não, todos os países desenvolvidos têm uma taxação baixa, por isso a economia cresce. Porque o que é tributação? Pega o nosso caso do ICMS aí do Paraná e aqui de São Paulo. Os 19%, que são 41%, é dinheiro que o Estado tira da mão dos contribuintes, tira da mão do cidadão que iria aplicar aquele dinheiro e passa para ele gastar mal. Porque o Estado sempre gasta pior do que gasta o cidadão comum, por uma questão óbvia. Então, o Estado não gera emprego. O Estado cria vagas com o emprego que é gerado pela iniciativa privada. Então, conter a sanha dos governadores é necessário. E os governadores apostam nessa partida. Professor, travou aqui. Travou aqui, eu vou retomar. Travou, eu vou retomar aqui, vou jogar para o resto da bancada. Vou pedir para o Tiago, para a produção, dar uma olhada no que está acontecendo, por gentileza. Vou passar agora para a Bárbara. Bom, o Arthur Lira me falou mesmo que esse não é um debate político ou ideológico sobre o Brasil. Acho, sim, que as taxações têm que ser fixas aí, porque é serviço essencial, de fato. O que os governadores querem fazer sendo contra isso, sinceramente, deve ter realmente a ver com o período eleitoral e tudo mais. E acho que é isso que eu tenho a comentar. Eu acho que a gente já está muito, de fato, já está com muita taxação, já está tudo o que diminui as contas do contribuinte hoje. Acho que eu estou sendo a favor, porque está difícil para todo mundo. Acho que, se não me engano, tem um milhão de pessoas em pobreza extrema. Então, a gente realmente está precisando diminuir um pouco aí essa porcentagem. O Rigon, a gente vê uma escalada no preço do valor dos combustíveis, da conta de luz, e isso não é um sintoma de agora. A gente já vê isso há algum tempo. Demorou para tentar uma proposição mais assertiva? Olha, é muito interessante, porque o Bolsonaro jogava lá atrás. Não, essa parte eu não entendo nada, quem entende é o Guedes. Posto Ipiranga. Posto, lembra o quê? Lembra gasolina, combustível. As pessoas sabem o quanto estão pagando, né? E, coincidentemente, voltou a circular, agora que é ano de eleição, uma fake news de Imposto Federal do ano passado. Então, você vê que há uma coordenação, nada é feito lá em Brasília, sem planejamento, a não ser economia, que está despanejada. Não era isso que foi prometido. Outros ministros foram demitidos, exonerados, inclusive amigos pessoais do presidente, por muito menos. Por não fazer o país dar a resposta correspondente aos impostos. É óbvio que de um imposto é legal, quem é que é contra? Mas acontece que esse negócio de jogar a culpa só em governador e prefeito, como ele fez na época da Covid, e isso é coisa do Homer Simpson. A culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. Isso não é coisa de governante. O governante tem que governar. Você não pode exigir outra coisa dele. Não vai exigir um tweet bonito dele, não sei o que dizer, um trabalho, uma administração, um governo, que é o que a gente vê do lado de fora, que não existe. Vai lá, Frances. Quando o governo Temer promoveu a paridade do preço de combustível do Brasil com o preço internacional, não havia nenhum problema, ninguém reclamava do preço da gasolina, não. Está tudo bem. Agora, a gente tem que admitir que depois de uma pandemia, depois de uma guerra, depois de uma crise, o preço do petróleo subiu. Eu vejo, e o ministro está certo, o governo federal já cortou na carne tudo que ele podia cortar de impostos. Cortou tudo que ele podia cortar. Agora é hora de botar os governadores na roda. Os governadores têm que cortar o ICMS também, porque não é possível. Quer dizer, tem que contribuir também. Os governadores pegam a parte do leão, só pelo combustível passar por aqui, de passagem, ele pega praticamente um terço, e está tudo bem, e eles se omitem. E é ano de eleição, deixa cair tudo nas costas do presidente. Quando eles também têm responsabilidade muita, e não está respingando neles. Eles têm que fazer a sua parte, sim. O povo precisa de combustível mais barato, porque isso, na cadeia de preços, de tudo que chega à população, a coisa sobe demais. A gente não reestabeleceu ainda, né? Está reestabeleceu? Posso só fazer um tweet? Vai, rapidinho, um tweet. A média, falando aí como o Bolsonaro tem lidado bem com a economia, a média do crescimento do PIB do governo dele é 0,5%. 1,25% saiu hoje, saiu hoje, saiu hoje, a média, a média. Acima, acima do que foi planejado. Você vem com essa, faz uma divisa. O governo da Dilma, não teve esses problemas que nós tivemos aí, não teve o crescimento.